E quem é mais vindo aqui pro canal pessoal, no vídeo de hoje vamos dar uma olhada em gols do Lionel Messi que teriam sido fantásticos, né, ontem infelizmente o Messi acabou fazendo uma jogada incrível lá na Champions mas a bola acabou batendo travessão, cara, e a gente realmente se pergunta às vezes, cara, imagina se aquele gol tivesse entrado se aquela jogada tivesse resultado num gol e tudo, seria fenomenal, mas enfim, a gente vai dar uma olhada nesse compilado aqui hoje então vai aparecer, eu vou mostrar pra vocês também esse lance de onda da Champions e é nóis se você curtiu a ideia do vídeo, deixe seu like aí, por favor, não esquece de se inscrever no canal também e caso você queira saber mais sobre o canal do Curiosidades, ontem eu já postei lá no meu Instagram e tal comentando o que eu ia fazer sobre esse vídeo, como que eu ia fazer, como que eu ia colocar o título então se você quiser participar e tudo ficar sabendo antes do que acontece aqui no canal, me segue lá no Instagram também o link vai estar aqui embaixo, beleza? Mas é isso, bora aqui pro vídeo então, vamos lá ó pessoal, essa aqui foi a jogada de ontem, então olha só, o Messi cortando a bola, bate no travessão, cara que pena que essa bola não entrou, olha isso, cara cortando aqui pro meio, o goleiro nem acredita muito a reação dele tudo depois um lance, um momento, só uma curiosidade aqui, se a gente for reparar pra olhar devagar aqui o lance o Griezmann tava sozinho, irmão, caraca, tava sozinho o Griezmann, olha só isso, cara olha aqui o Griezmann, sozinho aqui, cara, era só tocar a bola nele mas eu acho que o Messi não confia muito no Griezmann não, né tem meio que um probleminha lá de relacionamento com o Griezmann mas enfim, pessoal, é isso aí, bora pro... vamos continuar aqui a lista porque é uma lista grande de jogadas do Messi que não entraram ó, a primeira aqui é uma que ele sai driblando ali, né, nossa, cara, essa é fantástica se ele... cara, eu acho que eu já fiz uma vez um vídeo gol nesse estilo é... do Cristiano Ronaldo também, é muito absurdo mas olha só, mais uma jogada que ele vem cortando geral tem muita jogada do Messi assim, cara tem muita jogada do Messi assim chutou bem mal aqui também, né mas enfim, contra o Sassuna aqui, ó caraca, ele mete o drible da vaca, o drible de todo mundo caraca, cara, quando a gente acha que o Messi não pode ser mais absurdo, né mas a jogada seria um dos maiores golaços da carreira dele, com certeza isso que a gente tá na posição de 18ª aqui ainda, né caraca, cara bizarro enfim, contra o Real Betts aqui 2013 nossa, o cara fica... nossa o maluco fica perdido ali com ele, ó um desiste de marcar, o lateral ali fica meio perdido, o outro tropeça cara, que coisa horrorosa essa marcação aí do Real Betts tá me lembrando do time do Flusão pelo amor de Deus tá lembrando do meu glorioso Flusão ó, essa aqui é absurda também, que ele tenta ali, ó dar uma cavadinha no final, mas não tinha muito espaço ele consegue dar uma caneta meu Deus do céu, cara, acontece as coisas, acontece muito rápido ele faz assim, consegue fazer o drible, consegue fazer as coisas é muito rápido, cara ó, contra o Sporting aqui esse aqui eu nunca tinha visto caraca, a bola... ele dá uma caneta continua cortando pro meio coloca a bola no cantinho e ela raspa a trave caraca caraca, pessoal esse vídeo tá mais absurdo é muito louco, cara ó, agora é um pouco já mais recente aqui, né ele já tá com aquele cabelo branco nossa, cortou o cara ali só colocou na gaveta pouquinho a bola não entra, cara nossa mas acho que o goleiro também tava bem nessa jogada, né acho que o goleiro também tava bem ó, contra o Vila Real aqui caraca como é que um baixinho desse consegue ganhar de tanta gente esse mesmo tempo, né cortando acabando dando o drible da vaca aí sem querer uma meia lua sem querer, né é difícil tirar a bola dele mas enfim contra o Atlético Bilbao aqui em 2016 na Liga nossa ele tripla muito fácil, né, cara tipo a gente sabe que cara, olha a caneta que ele dá, velho no final ali como se não fosse nada mas não teve jogada de gol, né cadê o chute pro gol? não apareceu mal é impressionante isso ó, contra o Uruguai aqui na pela seleção da Argentina também nossa a bola bate no travessão ainda caraca caraca caraca, cara esse gol aí eu também não lembro muito não driblou 3 maluco novinho, ó não é novinho não, né é que o Messi não tem muita cara de de adulto, velho, assim ó, contra o Leverkusen aqui deu uma caneta como se não fosse nada ah, deu uma cavadinha a bola bateu na trave, cara que pena que golaço que seria meu Deus ó, contra o Levante mais uma jogada individual que ele sai driblando de maluco parece que ele tá no na educação física da escola jogando futsal ainda a bola bate na trave imagina jogar contra um cara desse, deve ser muito chato jogar contra o Messi deve ser terrível, cara ó, esse lance aí contra o Atlético de Madrid também é muito esse eu já vi é muito absurdo esse, cara ele dribla todo mundo e a bola bate de travessão sendo que esse primeiro drible aí foi muito legal, cara tá vendo? o que eu falei ele tava parado do nada ele faz um drible de corpo assim começa a acelerar não tem como pegar mais é muito louco isso é muito maneiro também caraca é que esse aí não mostrou a câmera de cima né, mas mostra ele indo pra cá indo pra cá o cara desmontando igual o Balotelli é muito maneiro também esse eu nem vou falar nada nesse aí porque não tem nem muito o que falar não imagina se ele mete um biquinho desse e a bola vai no cantinho depois dessa caneta aí nossa, cara agora tá ficando a lista tá ficando pesada agora, né só o golaço que esse golaço 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 mesmo assim esse é muito legal também se divertindo, né o Messi é, esse aqui contra o Atlético é legal também nem sei é mas aquele outro lá acho que aquele que ele deu o biquinho ali foi o mais absurdo até agora, cara queria muito aquela bola que tivesse entrado nossa mais uma jogada aqui também de parar ele na falta, né nossa olha ele triblando todo mundo aqui mas o juiz parou pra marcar a falta caraca essa jogada acho que eu não tinha visto não mas enfim acabou aqui, cara não tem nem palavras, velho na moral não tem nem palavras acho que deu pra ver minha reação aí assim não sei nem por onde começar do mais absurdo que o Messi fez aqui beleza, pessoal mas é isso comenta aqui embaixo qual o lance achou mais louco aí pra mim acho que foi aquele do biquinho, cara deixa eu ver contra quem foi aqui foi contra o Espanhol na Liga que ele foi muito absurdo caraca se ele faz aquele gol ali, cara ele dá uma caneta tão fraquinha no maluco assim, tão bonita, cara tão simples nossa é muito maneiro, pessoal mas enfim é isso espero que você tenha curtido o vídeo deixa o seu like aí por favor não esquece me segue no Instagram também caso você queira participar mais aqui do canal e é nóis tamo junto valeu e até o próximo e aí e aí e aí e aí e aí I guess that we should say we're sorry I'll say we're sorry I'll say we're sorry